As praias desertas continuam Esperando por nós dois A este encontro eu não devo faltar O mar que brinca na areia está sempre a chamar Agora eu sei que não posso faltar O vento que venta lá fora O mato onde não vai ninguém Tudo me diz Não podes mais fingir Porque tudo na vida Há de ser sempre assim Se eu gosto de você E você gosta de mim As praias desertas continuam Esperando por nós dois Amém 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 Por que tudo na vida Há de ser sempre assim Se eu gosto de você E você gosta de mim As praias desertas continuam Esperando por nós dois Eu amei E amei, ai de mim, muito mais do que devia amar E chorei Encontrei Em você a razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz E não sofrer mais do que devia amar 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 Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei você A razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Não sofrer mais Não sofrer mais Vivo sonhando Sonhando mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gosta de mim Tempo de falar em estrelas Mar, amor, luar Falar do amor que se tem Mas você não vem Não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa sorrindo Todos zombando de mim E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Pobre de mim Que só sei te amar Por que o amor é a coisa mais triste Por que o amor é a coisa mais triste O amor é a coisa mais triste Que só sei te amar Eu adoro falar de meu amor Porque eu sei o que fazer O amor é a coisa mais triste E o amor é a coisa mais triste E o amor é a coisa mais triste O amor é a coisa mais triste Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim E eu a falar em estrelas, mar, amor, ar Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar Pai, pra que tanto céu, pra que tanto mar De que serve esta onda que quebra E o vento da tarde De que serve a tarde Inútil paisagem Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem pelos caminhos Se o meu caminho Sozinho É nada De que servem as flores que nascem pelos caminhos De que servem as flores que nascem pelos caminhos De que servem as flores que nascem pelos caminhos De que servem as flores que nascem pelos caminhos De que servem as flores que nascem pelos caminhos De que servem as flores que nascem pelos caminhos Se o meu caminho De que servem as flores que nascem pelos caminhos Sozinho É nada É nada É nada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Estrada Estrada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto